Música Gente, não tem jeito, homem não entende o que você fala. Na hora que você começa a mexer a boquinha, eles simplesmente não entendem nada. Eles parecem que desligam. Quando tivesse um alto-falante na orelha, eles desligam, eles não escutam. Agora, as atitudes de uma mulher, aí sim, é a hora que eles param para prestar atenção e levam em consideração. Por quê? Porque o homem é baseado em ação, muito mais do que palavra. A gente sabe que palavra o vento leva. O homem, quando quer conquistar uma mulher, ele fala exatamente aquilo que ela quer escutar. Só que se você quer saber se um homem realmente quer alguma coisa séria com você, se ele está levando esse relacionamento a sério, basta a gente observar as atitudes dele. De acordo com como ele se comporta, como ele conduz a relação, como ele conduz o relacionamento com você, a gente já sabe do que se trata. Então, já que eles são assim, isso significa que eles também veem as atitudes de uma mulher. Então, não adianta a mulher vir com um discurso maravilhoso pelo WhatsApp, falando mundos e fundos, se em seguida, na sequência, ela vai atrás dele e dá para ele. Não adianta, não adianta falar, não, eu não quero assim, porque isso, porque aquilo que eu quero é o compromisso, eu quero namorar, é o compromisso sério, a gente adora essa expressão, é o compromisso sério, o relacionamento com o comprometimento, a gente enche a boca para falar isso. Só que em seguida você não se aguenta e você pega o celular e manda a mensagem, e vai se encontrar, e dá para ele. Ou seja, cai tudo por terra, tudo aquilo que você falou. Se você tivesse tido um bom discurso, só que você tivesse mandido a postura, tudo daria certo. Então, o que eu pretendo com esse vídeo aqui? É falar da questão do sumir para atrair. O que significa isso? Quando a mulher some, ou seja, quando ela dá um passo atrás na relação, isso faz com que o homem que esteja interessado, que esteja se envolvendo, ele vá efetivamente buscar a mulher dele. Ele vai querer saber onde é que esta mulher está que ela simplesmente deu um passo atrás. Por que é que ela sumiu? Por que ela está me escapando pelos dedos? O que é que eu estou deixando de dar para ela? Será que tem outro que está dando? Vocês estão entendendo quais são os pensamentos que pairam na cabeça de um homem? Então, o ato de sumir, aliás, eu adoro o ato de sumir, porque eu acho que ele neutraliza qualquer burrada que a gente tenha feito. Pode ser uma gafe, pode ser falar de alguma besteira, ter cobrado na hora errada, ter colocado o cabra contra a parede, ter sido incompreensível, ter tido ataque de ciúmes. Tudo isso a gente neutraliza com uma bela sumida. Você lembra do leão da montanha? Saída pela direita. Lembra disso? É a mesma coisa. A gente sai pela tangente e some e não deixa rastro. Mas é sumir mesmo, some de rede social, não manda mais mensagem, fica na tua, quieta. Para quê? Para a poeira abaixar. E aí, mesmo que ele esteja se achando o pavão, porque, óbvio, você encheu a bola dele, com ciúmes, com cobrança, ele está se achando, ele está dominado, já dominei essa aqui. Ela já está me cobrando, já está me pressionando para ter um relacionamento. Eles adoram falar isso, né? Está me pressionando para ter um relacionamento. Ai! E aí, de repente, ele achava que estava tudo ok. E aí, minha cara, você some. Aí, ele não vai entender nada. Ele falou, mas ela não estava aqui agora me cobrando? Como assim? Sumiu? Será que ela mudou de ideia? Será que o ex dela apareceu? Será que apareceu o outro? Está dando alguma coisa melhor que eu não dou? Eu estou achando aqui que eu estou dando as cartas e a bichinha desapareceu? Você pode ter certeza que, se ele estiver interessado, ele vem atrás. Mas, Fernanda, e se ele não vier? Eu já fiz isso. Eu já sumi. E ele não veio. Aí, eu tive que ir atrás dele. Se eu não vou atrás dele, ele não fala comigo. Ele não vem atrás de mim. Olha, isso é falta de paciência. Esse homem está muito mal acostumado. Porque, justamente, você não tem paciência. Você se afoba, se apavora e vai atrás. Bastava você ficar um pouquinho mais quietinha. Passa 10, 15, 20, 30 anos, ele aparece. Ah, mas, Fernanda, e se ele não aparecer mais? Bom, se ele não aparecer mais, aí você já tem a resposta. Você concorda? Então, significa que você não significa nada para esse homem? Que ele só estava passando tempo com você? Então, é bom que não volte mesmo. Que, assim, deixe o campo livre para uma outra pessoa que realmente queira alguma coisa de verdade venha para a tua vida. Porque a gente precisa de uma pessoa que só está lhe passando tempo. Que deixe a gente em banco de reserva. Que chega do final de semana e some porque vai para a balada com os amigos. ou quer sair com um monte de aplicativo, né? De mina de Tinder, de... Eu não perderia meu tempo, sinceramente. Com tanto homem legal, por aí vai ficar perdendo meu tempo? Eu não vou. Então, realmente, eu acho que a gente tem que querer o melhor para a gente. Em todos os sentidos. E eu acho que uma sumidinha bem dada na hora certa... Não é assim, está tudo bem, eu vou sumir. Não, não é isso, gente. Se tem algo de estranho acontecendo, de repente você percebe que você está indo muito atrás dele ou que você está cobrando muito, que você está querendo uma relação, um relacionamento efetivo, efetivado e ele está se esquivando, some. Mas some para você ver como não dá resultado. Garanto que dá. Um beijo para vocês e até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto